Olá tudo bem tá começando mais um CMV tá on e hoje a gente tem o prazer de receber ele aqui que conhece a história quase completa de Votorentim o César da Folha que na verdade nem é César né César não é José Antônio Rodrigues seja muito bem-vindo e conta pra gente de onde é que surgiu o César é o César surgiu quando eu era na verdade criança né eu nasci em Santa Rosária eu fiz o primário no grupo escolar de Santa Rosária e certa feita professora e mentora fazendo teatrinha e chamou eu e falou assim vai ser o César Romano isso ficou entre os amiguinhos aquilo foi prosperando depois com comecei a trabalhar em comunicação jornal e rádio etc né aí não teve jeito mais daí não sei daí ficou implícito o J César e ficou e dá um certo trabalho mas já me acostumei todo mas ninguém vai conhecer o José Antônio ah se você perguntar aqui em Votorentim ninguém sabe agora o César da Folha todo mundo conhece conhece que bacana César e como é que começou sua paixão por comunicação então eu era eu 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 trabalhava de verdade na fábrica de verdade na fábrica Santo Antônio e não imaginava eu gostava de fazer alguns contos escrevia alguma coisa e certa vez eu eu fui levado pelo Sidney Carbone saudoso para substituí-lo fazendo uma coluna de teatro no diário de Sorocaba olha que legal e logo em seguida eu também saí da da fábrica e passei a trabalhar no diário vendendo assinaturas mas logo eu fui para a redação também e lá eu fiz um pouco de tudo e lá eu permaneci quase 11 anos caramba muito tempo hein é eu inclusive eu 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 implantei naquela época toda a coordenação regional do diário de Sorocaba também estive no Cruzeiro do Sul olha só 70 eu estava no Cruzeiro do Sul daí voltei para o diário aí em 77 eu resolvi partir para uma outra história fazendo o jornal que legal aí nasceu a Folha de Votorentim aí nasceu a Folha de Votorentim e com a cara e coragem como é que foi do sonho sair com tudo acordei e falei vou fazer o meu jornal eu era eu era eu trabalhava na redação e lá também trabalhava o Celso Ribeiro Marvadão e o Celso ele tinha acabado de passar no concurso para professor ele estava e entra escolher o seu local e escolheu Daniel Verano eu falei então nós vamos fazer o jornal Votorentim e então nós começamos juntos depois de cinco depois de sete anos eu fiquei com a parte dele aí eu toquei o barco e hoje estamos com 46 anos de jornal 46 anos de folha você já viu olhe meus cabelos brancos você viu praticamente a história completa de Votorentim depois da emancipação né até um pouco é eu acompanhei também um pouco era moleque mas acompanhei a emancipação conheci bem o Pedro Augusto Rangel mas depois quando eu vim para a cidade que daí eu passei a acompanhar mais de perto a conviver com todo o sistema então realmente eu vivo o talento de crescer claro realmente as maiores conquistas nós acompanhamos tudo isso e nosso jornal teve fases muito boas até por conta de uma situação que foi então nós chegamos a ter quase 30 funcionários olha que legal e assim com máquinas impressoras nós temos seis mil assinantes caramba é muita gente César mas era assim aqui nós tínhamos jornais três vezes por semana né e então nós vivemos uma fase muito boa da cidade historicamente falando politicamente comercialmente e acho que até uma fase do veículo jornal também né foi uma fase promissora é um veículo muito caro sim a impressão é muito caro o jornal interior é heroísmo sim é verdade você faz as tripas corações para você mantê-lo porque é um produto muito caro sempre foi muito caro sim embora tenha havido uma evolução tão grande tecnologicamente falando sim que hoje nem se compara porque nós começamos no quintal da minha casa fazendo com letra 7 a gente sabe revelando fotos no quarto escuro torcendo para que ela ficasse boa que não para desfocar nessa época né e mas valeu a pena sempre vale a pena né tanto sacrifício se houve tanta preocupação também houve os louros esse período gratificante de você ter prestado alguma algum serviço à comunidade 46 anos com certeza prestou serviço claro então a gente vê hoje jornal é pessoas crianças com dois três anos aniversário e hoje são homens formados pois é e os funcionais bem sucedidos exatamente e você trouxe aqui para a gente algumas fotos que dá para a gente usar no acervo da câmara municipal olha aí eu tenho uma idéia é tem uma particularidade eu tô até pensando em torná-lo só é digital mas há uma forte ligação nós temos mil assinantes há uma forte ligação de fidelidade com esses assinantes às vezes morre o titular a família continua com o jornal mas fala mas deixa no nome do meu marido ah que bonito que é ele que gostava do jornal ele que gostava de ler o que você fazia então essas coisas criam um vínculo e uma responsabilidade muito grande você não pode descartar um sentimento claro que não então você agradece pela fidelidade as pessoas esperam o jornal gostam de foliar agora é caro é caro é difícil é difícil mas vamos lutando porque que legal né essa foi nossa sina e aí essas fotos todas históricas que você tem então você não vai transformar isso num livro não vai transformar num acervo especial nós precisamos cuidar disso isso eu quero ligar isso para a cidade para a biblioteca para o museu para que os novos votorantinenses conheçam pelo menos um pedacinho conheçam algumas coisas até os seus antepassados porque mudou tudo a vida comercial aqui mudou totalmente o comportamento né isso a gente estava vendo esses dias aqui né a gente estava procurando foto aérea né foto aérea de votorantin e a última foto aérea que a gente encontrou não tinha nem o shopping ainda né era literalmente tudo mato por ali a primeira foto aérea da cidade foi nós que fizemos olha que legal o teco teco e voltando sabe mas nós fizemos em 78 porque naquela oportunidade estava sendo construída a Avenida Gabriel Pizzi aqui hoje é a Avenida Patriciano Fernandes e não havia dimensão de explicar a importância daquela extensão que ela via com umas pétalas de iluminação modernas para a época então a gente resolveu fazer primeira vez a foto aérea e daí a gente fez algumas tomadas da cidade né que legal você veja bem a câmara tinha três funcionários quando nós íamos captar notícias aéreo né não era aqui era na outra na Monte Alegre a dona Joana que faleceu recentemente ela era que fazia café lá e limpava tinha a Lourdes que fazia os requerimentos e era tinha um carro na câmara um carro então o vereador trazia no bilhetinho lá o que tinha que fazer alguma coisa que são épocas distintas claro sim claro a evolução foi grande hoje é mas é importantíssimo não é mas é importantíssimo a gente conhecer a história né pra gente saber de onde viemos mas não tem dúvida muito grande mas é importantíssimo a gente tem um povo extremamente generoso trabalhador construiu sua história sabe com muita ousadia os meios políticos sempre conturbados mas é isso que eu ia falar pra você você já deve ter visto histórias cabeludas cabeludas políticas né não importa os meios quando finham para o bem né então de qualquer forma eu acho que tínhamos que respeitar claro cada prefeito fez aquilo trepo claro com certeza porque a gente não tem dimensão do que é gerir uma cidade inteira né a gente fala aqui no achismo no suposições enfim mas a gente não tem a dimensão do que é ter ali uma máquina inteira na mão pra cuidar né é um trabalho muito grande né então a cidade cresceu muito a luta de emancipação foi muito importante foi vitoriosa foi difícil no começo mas o legado dela é impressionante a cidade despertou é verdade cresceu tudo bem que sofre um pouco com a conurboação de Sorocaba mas ela ganhou o seu estilo próprio sim sua peculiaridade suas forças doutor Antin tem o seu jeitinho de ser né tem tem a dúvida e eu acho que ela tem que ainda vai ter um futuro muito grande pela frente claro com certeza vai propiciar momentos de prosperidade pra esse povo que trabalhou tanto e sedou tanto e acreditou tanto que lá vendia 60 anos pra cá não é fácil né é verdade 60 anos 60 anos de emancipação é praticamente uma criancinha perto de Sorocaba né e isso é que é legal porque é uma cidade que tá aí evoluindo crescendo né então nós temos que reverenciar o passado claro os vereadores que passaram por aqui com sua simplicidade alguns com um pouco mais de cultura mas de alguma forma todos eles com o mesmo objetivo com o mesmo amor de dedicação eu sou de uma época que o vereador não ganhava nada como é que era nessa época César conta pra gente é uma dedicação é eles passaram por um período de revolução foi cassado o congresso quando se restabeleceu aos poucos as câmaras eram bipartidarismo eram dois partidos só o país nem a arena do governo o MDB então logo no comecinho do MDB que por exemplo tinha vereador os vereadores não recebiam nada eles iam por amor a causa olha só então essa doação insere-se como muito importante porque demonstraram realmente claro que tinham vontade de fazer alguma coisa pela cidade com sua humildade com seu esforço não sabe alguns com um pouco mais outros com um pouco menos mas de qualquer forma é um conjunto que você tem que realçar sempre claro e respeitar né então agora a efervescência política sempre existiu desde quando foi a separação tem tem essa tem mas isso é esse borbulhamento político né muito interessante isso mas isso é próprio da da própria política sim então você tem que medir as consequências mas de qualquer forma é sempre eu prezo pelo seguinte isso também é um aprimoramento democrático claro então você tem que respeitar cada um você está exposto a um julgamento popular depois as unhas estão aí para para ver se realmente a vida a vida fica pública literalmente né literalmente então e é isso e eu acho eu fico muito feliz de estar em Votorantim é impressionante mas é verdade eu eu tinha até outros planos porque estava quase certo de eu ir para Tatuí trabalhar naquela época e no fim eu preferi Votorantim sabe verdade é era destino tinha que ficar por aqui eu acredito nisso então estamos aqui felizes pelo menos temos um trabalho já consolidado né é então eu sou eu fico muito feliz porque eu fui um dos fundadores da PAI ah que legal depois minha mulher foi 15 anos presidente lá que bacana não é eu pertenço a loja maçônica União Fraternão sou um dos fundadores da Havan sabe fui vice-prefeito da Associação Comercial eu fui membro da Comissão de Cultura quanta coisa então de alguma forma você participou da cidade participei mas sou prazerosamente porque são conquistas da própria cidade claro e nunca teve vontade mesmo de se envolver com política né César nunca fui filiado até para ficar com um pouco mais de liberdade sim pra poder fazer com liberdade o jornal né respeito todo mundo e vou nessa toada e conta pra mim não precisa citar nomes enfim alguma história que foi muito interessante aí de algum vereador porque a gente ouve histórias aqui incríveis que tinha uma época que os vereadores vinham armados pra câmara né que podia isso fazia parte do processo e tem alguma história assim que você se lembra bem interessante aqui dos vereadores armados não 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 é se por exemplo alguém da arena tivesse ido na calçada eu me deviava vinha pra cá olha só era normal isso não se misturava né entendi então realmente pra você ter uma ideia é em 78 em junho porque a prefeitura não tinha ela não tinha cargos de confiança do prefeito ah tá não tinha esses cargos comissionados como tem hoje era um efetivo sim o prefeito tinha que conviver com as pessoas com as quais estavam lá sim então a primeira fase foi o Luiz Patriciano Fernandes que criou as coordenadorias pra que isso fosse possível houve uma estratégia porque a câmara ela tinha sessões até meia noite então ficaram enrolando lá quando deu meia noite o MDB fugiu do plenário não deu coro passou por recurso de prazo foi assim que ele conseguiu fazer o projeto das coordenadorias caramba depois viraram secretarias em 96 até hoje está aí são secretários né depois veio a diretoria mas a estrutura funcional de primeiro escalão da prefeitura de verdade passou a existir desde 78 através das coordenadorias de finanças de educação de mas foi nessa base uma estratégia diferente que loucura e era realmente a disputa era tenaz então o MDB tinha 5 vereadores contra 6 da arena e eu lembro quando o prefeito Luiz Patrocínio Fernandes ele foi ele conseguiu o convênio com o DR para fazer a 31 de março que na época foi um negócio estrondoso também primeiro ele fez a medida depois ele mandou o projeto falou agora se reprovarem me põe na cadeira depois a obra está aí já está no povo então ele usava usava-se umas estratégias desse tipo porque senão não tinha jeito poderiam ser travados os projetos importantes suficientes para mudar alguma depois as coisas foram acontecendo veio o bipartidarismo foram melhorando mais essa comunicação melhorou em 81 em 80 veio o bipartidarismo veio o pluripartidarismo acabou então vieram vários partidos as tendências se acomodaram em vários deles tanto que naquela eleição de 82 tivemos 11 candidatos a prefeito olha só 11 candidatos a prefeito a cidade teve opção para escolher à vontade permaneceu a sublegência então o MDB tinha 3 candidatos a Arena tinha mais 3 então foi aquela eleição que tinha 11 candidatos mais teve candidatos mais teve candidatos caramba acho que a desse ano não chega ano que vem não chega tudo isso vai ter mais gente do que o ano passado eu acredito está parecendo que sim pelo menos isso faz parte do dia a dia faz parte do amadurecimento político claro sempre teve vereadores que são mais exasperados outros mais calmos já teve brigas homéricas também no plenário já teve mas isso faz parte de um contexto todo faz parte do calor do momento da discussão exatamente exatamente mas Votorantim eu acho que ela teve muitas conquistas importantes o Daniel Verano em 74 que naquela época era uma escola grande mas a maior conquista eu acho que foi a construção da extração de tratamento de água importante mesmo em 88 mais de 30 anos cidade não tem problema de água é verdade como em 2009 finalmente quase que acabou a descolição do rio com estação de tratamento de esgoto então teve algumas coisas pontuais que fizeram muita diferença muita diferença o conjunto do César é monstruoso desde aquela época de 87 e vai aumentar mais ainda vai mas está trazendo tanto benefício educacional esportivo entretenimento então isso foi uma conquista importante na área de assistência social e educativa e a cidade também que tinha apenas um posto de puericultura ele tem dezenas de unidades de saúde tem o suporte no hospital municipal tem o lendário o Santo Antônio que foi fundado em 49 e mantém-se com a sua estrutura patrimonial lá bonitinho então a cidade ela está bem servida em vários aspectos e a história também a cidade tem história né César as pessoas precisam conhecer um pouco mais a história de Votorentino tem, claro acho legal o César nosso vereador César que também gosta muito dessa questão isso de relembrar e manter viva essa história para que as pessoas não se esqueçam da importância dela né então nós chegamos a Folha recebeu Fernando Henrique Cardoso olha só bastante gente então nós fomos visitados por muitos políticos importantes artistas importantes que vinham sabe que legal então ela cumpriu o seu destino vem cumprindo hoje com mais dificuldades mas de alguma forma mas sem parar eu acho que ela contribuiu muito para a história da cidade sem dúvida ela registrou ela registrou muitos fatos importantes muitos acontecimentos né a vinda do fórum que antes as apurações eram em Sorocaba não era nem aqui né então aqui foi um esse prédio foi um fórum também né não aqui foi uma tecelagem uma tecelagem olha que legal o fórum começou no Vale Distrital no primeiro prédio escolar na Barra Funda né mas aqui também tinha em algum momento teve não aqui aqui teve só instalação provisória teve um júri ah isso isso que acho que alguém contou pra mim acho que foi o Zé é teve um júri né o Sésio no fórum então não tinha não tinha espaço pra esse fim ainda então valia-se daqui pra fazer seus julgamentos acho que dois ou três casos ocorreram aqui só agora depois ela tinha a sala do júri lá já né mas depois de lá mesmo assim é uma coisa meio fora da curva né uma câmara com um lugar fazendo júri é mas é a história são as adaptações de momento né a cidade tem que se adaptando e fazendo assim eu tava falando não sei o que lá lá no Monte Alegre tinha lá vinte cadeiras espremidas pro povo assim poder acompanhar a sessão né a cabra era pequena então ela foi cumprindo o seu destino foi crescendo foi se adaptando foi absorvendo a vida comercial cresceu muito sim com certeza é essas interligações aí de entre bairros vendidas essas construções foram muito valiosas na época certa eu acho que nós fomos muito bem servidos com os prefeitos que de alguma forma se dispuseram a a a trabalhar pela cidade né o Irinaldo foi quatro vezes prefeito tem-se que respeitar esse período claro ele fez muitas conquistas o Cassola foi o único prefeito reireto porque fez um belo governo é o Piveto também deixou sua marca todos cada um do seu jeito deixou a sua marca na cidade né posso ter uma ideia essa avenida São João ela foi executada por três prefeitos em três mandatos diferentes três em dez anos quase mais três prefeitos que até estavam os nomes nas placas na placa não sei se tem mais lá é começou távamos três nomes lá na placa começou por Luiz Patricino Fernandes que morreu no exercício da sua função continuou com o vício Lázaro de Guas Vieira depois o Irinaldo inaugurou também deu pavimento inaugurou então foi uma sucessão de acontecimentos que vieram trazendo os benefícios sim claro é que legal gente é muita história é muita coisa a gente vai parar para tomar uma aguinha e a gente já volta com o nosso podcast que hoje tem o César da Folha de Botolentim de volta com o nosso CMV Taon que teve o prazer de receber nosso querido César da Folha muita história muita coisa e olha me comprometo como jornalista que sou e como pessoa que está se apaixonando pela história dessa cidade a cutucar você para não deixar essas fotos essas histórias tanta coisa assim perdida no tempo tá bom César? bom eu quero agradecer esse privilégio de estar aqui nós que agradecemos poxa é porque falar de Botolentim falar do jornal é realmente me entusiasma parabenizar parabenizar por esse espaço aqui jamais imaginaria que a Câmara um dia tivesse essa sensibilidade comunicativa parabenizar você e os que trabalham aqui eu sei de forma árdua até aqui para mandar o noticiário para acompanhar para deixar a Câmara na evidência eu até estava me lembrando quando eu era moleque adolescente trabalhava no Diário Sorocaba sempre chegava um vereador lá José Carlos Pascoal um homem super inteligente e ele chegava abria a porta e falava como se elabora nesta casa então vocês estão aqui sempre realmente desempenhando um papel importante pode não parecer mas é muito importante para a cidade é importante para os vereadores sentirem que estão sendo prestigiados e levando ao povo o que eles fazem aqui dentro então é muito importante parabéns para vocês quer dizer eu mesmo me valho muito de favores que a Carla me presta aqui Carla manda uma foto Carla manda uma texto Carla como é que ficou então mas a gente está aí para isso claro então eu me sinto também à vontade para pedir porque eu sei que eu fico muito feliz por ter tido por ter estado aqui agradeço imensamente eu que fico feliz de você estar sendo parabéns por esse trabalho porque você aqui vai poder ouvir muitas pessoas da cidade claro essa é a intenção e vai ser um painel vai agregando vai conhecendo a história de cada um porque no final de tudo ela se completa com certeza e essa é a emissão da Carla aqui na câmara parabéns para todos vocês obrigada César eu te agradeço profundamente muito obrigada esse foi o nosso CMV Taon que teve o prazer de receber o César da Folha até o próximo tchau tchau